Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e é claro, antes de entregar todo o conteúdo para você, eu preciso pedir para que você deixe o like, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal e claro, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo. O teu like é essencial para que o nosso trabalho continue crescendo aqui dentro do YouTube, então deixa o like, se inscreve no canal e claro, você pode inclusive usar os comentários para mandar uma sugestão de conteúdo que você quer ver aqui. Também fica o nosso convite para que você siga a gente lá no Instagram, no arroba Felipe Rocha TV, todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas e fica mais rápido de tirar suas dúvidas por lá. Inclusive as melhores perguntas a gente traz em formato de vídeo aqui e diariamente às 8 da manhã e 8 horas da noite temos transmissões ao vivo. Fica também o convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo e uma plataforma de conteúdo exclusivo, onde você vai aprender profundamente sobre o mercado das criptomoedas. E você pode conferir todos os benefícios com todos os detalhes através do primeiro link fixado aqui na descrição. Pergunta do Davidson é a seguinte, como comprar BTC puro é possível? E aí eu tinha perguntado para o Davidson, para pedir na verdade para o Davidson ser um pouquinho mais claro e ele disse, sem ser pareado em algum outro ativo. Davidson, essa tua dúvida talvez seja a dúvida de muita gente também. E é um detalhe muito importante que nós precisamos entender. Eu vou fazer aqui um paralelo muito didático para ficar mais fácil para a sua compreensão, meu irmão. Primeiramente vamos abrir aqui no no próprio CoinMarketCap ou Bitcoin. Aqui no CoinMarketCap, tá? Estamos aqui na aba do BTC. Se eu descer aqui um pouco, clicar aqui em mercado, ou seja, os mercados do Bitcoin, ele vai nos mostrar onde dá para comprar Bitcoin. Bitcoin. E, olha só, temos normalmente o lugar onde podemos comprar BTC. Temos o lugar onde podemos comprar BTC e temos os pares de negociação e o preço daquele determinado par. Por exemplo, na Binance, tem o par Ethereum barra BTC. Na Kucoin, temos o par BTC barra USDT, que é a stablecoin. Na Binance também, BTC barra BUSD. E, por exemplo, FTX e Coinbase e BTC barra dólar. A pergunta dele era se dava para comprar BTC puro. Quando você vai comprar BTC, você sempre vai precisar de uma moeda de troca, de alguma coisa para negociar esse ativo. É como a forma de pagamento. Por exemplo, você vai comprar esse controle aqui. Você vai comprar esse controle aqui. E, ao comprar esse controle, ele tem um determinado valor. Vamos supor que esse controle tenha um valor de R$10. E aí, você não precisa me pagar com R$10. Vamos supor que você sabe que eu gosto de Monster. E tu diz assim, Felipe, eu vou te dar uma lata de Monster e tu me dá esse controle. Então, eu fico com a lata de Monster e agora tu tem o controle. O par de negociação para esse controle foi uma lata de Monster. Isso não quer dizer que, quando você tiver que vender seu controle, você vai ter que vender pela lata de Monster. Você vai poder vender por R$10, por R$20, por R$30, por R$1. Por o que você quiser. Ou até mesmo trocar por uma tampa de garrafa. Então, os pares de negociação pouco importa. Depois que você negocia o Bitcoin, ele pode ser seu. Por que ele pode ser seu? Porque se ele estiver dentro de uma corretora centralizada, o Bitcoin ainda não é seu. O Bitcoin, ele só passa a ser seu quando você adquire as chaves privadas desse ativo. E aí vai uma outra explicação que pouquíssima gente entende. Quem aqui acredita que você tem, que você fica com as suas criptomoedas dentro da carteira. Talvez isso aqui traga uma... uma interrogação na cabeça de muita gente. Gente, coloca aí na mente. As criptomoedas, elas nunca saem da blockchain. As criptomoedas, elas sempre ficam dentro do próprio blockchain. A gente fala, tipo, guardem as criptomoedas dentro da sua carteira, mas não é as criptomoedas que você vai guardar. Você vai guardar as chaves criptomoedas privadas daquela transação. Quando você faz uma transação, que aparece lá aquela fração numérica gigantesca, você adquire uma chave privada daquilo. E é por isso que é importante você tirar das corretoras centralizadas. Por quê? Quem está com a chave privada é a corretora centralizada, não é você. E quando você passa para a sua carteira, o Bitcoin, o Ethereum ou qualquer outra criptomoeda continua dentro do blockchain. Só que agora você passa a ter uma chave privada dizendo que aquela criptomoeda, aquela determinada criptomoeda que você comprou naquela negociação, ela é sua. Então, deixar dentro de uma blockchain, perdão, dentro de uma corretora centralizada, as suas chaves privadas fazem com que aquele ativo não seja seu. Todo ativo que está dentro de uma corretora, ele não é seu. Sobre a questão do par de negociação, se eu comprei Bitcoin barra ETH, ou seja, BTC barra ETH, ou seja, comprei uma criptomoeda de Bitcoin no par com o Ethereum. E aí eu paguei lá. O Bitcoin agora é meu. Aquele Ethereum já se foi para o negociante, para quem trocou comigo. Então, eu posso trocar aquele BTC por dólar, eu posso trocar aquele BTC por real, eu posso não trocar aquele BTC por nada. Então, você, quando fica com o BTC, independente de qual seja o par, e isso serve para qualquer outra criptomoeda, tá? Baby Doge barra USDT, Baby Doge barra, sei lá, barra BNB, que também dá para comprar, ou WBNB. Não importa qual seja o ativo que você esteja comprando, o par, ele pouco importa. Ele é somente uma moeda de troca. E para deixar um pouquinho mais didático aí essa explicação, eu vou aqui colocar um carrinho que eu gosto bastante. Vou trazer aqui o Onix Premier, tá? Esse carro aí tem um valor médio aí de cerca de quase 100 mil reais, tá? O Premier. Você pode chegar na concessionária com uma Porsche antiga que tem um valor aí de, sei lá, de 150, de 200 mil reais. Uma Porsche mais antiga. E dizer assim, ó, eu dou a minha Porsche, você me dá uma parte de dinheiro e você me dá o carro. Você pode chegar com 100 mil reais e trocar. A moeda de negociação que você vai utilizar para comprar pouco importa, desde que o negociante aceite aquela moeda que você está oferecendo em troca. Pode ser, sei lá, 5 motos e o valor dessas 5 motos ser, por exemplo, 20 mil reais cada uma e você dá as 5 motos e o cara está aceitando essas 5 motos e você vai ficar com o carro e ele com as 5 motos. Enfim, pouco importa qual é a moeda de negociação. No final das contas, o carro vai passar a ser seu quando você comprar ele. A mesma coisa, tá? É isso aqui. Esses pares de negociação. Não quer dizer que você está comprando o BTC que é mesclado, que é de outro, que ele tem uma variação. Não. Isso só quer dizer que você vai comprar Bitcoin com esse par aqui, nesse caso aqui, Bitfinex. Você vai comprar Bitcoin com dólar. Aqui na Binance, você vai comprar Bitcoin com a Circle, com o SDC. Aqui na... Cara, esse JPY, eu acho que seja moeda japonesa. Não sei, mas vamos supor que seja. Aqui na Binance também, você compra com euro. Na Coinone, Bitcoin com KRW. Não sei nem o que é KRW. Então, você tem várias opções de conseguir negociar Bitcoin. Por exemplo, Matic com o par do BTC. E aí, o ideal é que você procure o par mais barato, mas no final das contas, você sempre vai ficar com o BTC em mãos. Tá? Então, lembrando, o mais importante é que você tenha as chaves privadas, principalmente dos ativos que você tem maior patrimônio, das suas maiores reservas. ou seja, manda para uma carteira. Que carteira? Cara, você pode utilizar a Metamask e existe uma série de outras carteiras. Se vocês quiserem conteúdo aí sobre boas carteiras, hot wallets, né? As carteiras digitais, pede aí. Que aí a gente faz um vídeo falando sobre as melhores carteiras e as mais seguras dentro do mercado. Se você, inclusive, até não tiver noção sobre usabilidade, a gente pode gravar também alguns tutoriais. Mas quando você transfere, você não transfere uma criptomoeda, ela sempre está dentro do blockchain. Você não tira a criptomoeda dentro do blockchain. Ela precisa ficar lá. Tá? Senão, o blockchain ia morrer. Porque todo mundo ia tirar as criptomoedas de dentro do blockchain. Porém, o que você guarda são as chaves. As chaves públicas e as chaves privadas. Por exemplo, vamos aqui no Etherscan. Vou aqui no Etherscan. A gente vai selecionar qualquer moeda aqui dentro do Etherscan. Aqui, Ethereum Names Service, o ENS. Um bom projeto. Tudo isso aqui são transações que aconteceram. Nessas transações, a gente tem o número dessa transação, a chave pública dessa transação, que saiu de uma determinada carteira e foi para um determinado lugar. Aqui, por exemplo, saiu dessa carteira e foi para a Uniswap. Aqui, saiu, por exemplo, dessa carteira aqui e foi para essa carteira. Só que, quem é que ficou com as chaves privadas? A carteira que recebeu. Essa chave privada fica, obviamente, para aquela pessoa. Aqui, a gente só tem acesso à chave pública da transação. A gente só tem acesso à chave que é pública, que permite a gente ver a circulação daquele ativo por onde ele foi circulado, por onde ele foi transferido, né? Da onde ele está indo para onde ele está indo. Isso é uma questão de transparência que o blockchain traz para a gente que ativos, né? Tipo, ativos fiduciários, eles não dão, pelo menos, essa transparência dessa forma para que todo mundo tenha acesso, tá? Mas as chaves privadas ficam, efetivamente, com quem detém o ativo em carteira. Então, se está dentro da corretora, não é seu. Beleza? Meu parceiro Davidson, espero que a explicação tenha ficado a contento e se alguém ficou com alguma dúvida, manda aí através dos comentários para que a gente possa ajudar aqui. De coração, fico muito feliz que você tenha chegado até esse momento aqui do vídeo. Então, confere aí se você já deixou like, se já está inscrito no nosso canal. Inclusive, manda o teu comentário com a sua opinião sobre esse conteúdo que você acabou de ver ou mais conteúdos que você quer que a gente traga aqui dentro do canal. Eu também te convido a conhecer o nosso Projeto Ouro através do link que está fixado aqui na descrição e, nesse exato momento, está aparecendo aqui na tela uma sugestão de vídeo para você. Eu espero que esse conteúdo também possa te ajudar. Então, dá uma olhada nos vídeos que já estão postados aqui dentro do canal. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Que papai do céu te abençoe e abençoe seus investimentos. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.